Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese. Sejam bem-vindos à nossa série Alfabetização em Casa. E hoje vamos para a aula 13. Como sempre, como toda aula, todo dia, a gente começa com a leitura do alfabeto, nome da letra e fonema. Mostrem a musiquinha, façam um jogo da memória, se necessário. É importante a criança memorizar o alfabeto, o nome e os sons das letras, tá? Agora, se você tá num ponto em que a criança já fez isso, tá? Na aula 13, você viu que ela já tem bastante domínio, você pode pular e ir direto para a apresentação das letras, tá? Hoje nós vamos ver a letra H e nós também veremos os dígrafos LH e LH. Alguns passatempos vão contar uma historinha e a letra cursiva como opção. Bom, a letra H é um pouco difícil porque ela não tem som, não é? Então, quando as crianças estão aprendendo a letra H, elas precisam saber que algumas palavras vão ser escritas com H, porém, o primeiro som que a gente vai ouvir naquela palavra é o da segunda letra, da vogal que se segue. Então, aqui nós vamos dar um exemplo, ó. Pessoal, vamos ler o que tá escrito aqui? Eu vou ajudar vocês, ó. Hum... Por que será que aqui tem um ponto de interrogação, né? Vamos ver o que tá escrito, ó. Hálito. 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 Mas por que será que a gente não ouviu o som aqui, né? Vamos ver as outras palavras, ó. Hum... Hotel. Hotel. E essa, ó. Humano. Olha só o que aconteceu aqui. Essas palavras todas começaram com a letra H. Hálito. No entanto, a gente não ouviu nenhum som aqui. Você sabe por quê? Porque a letra H não tem som. E no português, existem muitas palavras que começam com H e não tem som. E isso vocês vão aprender com o tempo. É importante dizer para as crianças que não tem como elas saberem agora o que começa o H, o que não, porque elas não ouvirão o som do H nas palavras. Então, elas precisam só saber que isso vai acontecer, aparecer. Mas quando alguma palavra com H aparecer, vocês vão dizer se é com H ou não, tá bom? E aí nós leremos com as crianças algumas palavras com H, tá? E aí mostra para ela aqui, ó, que ela vai ter que juntar essas duas para ler, mas aqui não tem som. Então, aqui fica A-B-I-L-I-D-A-D. E assim por diante, tá? Aqui, como sempre, nós vamos dividir as palavras em sílabas e depois em letras, tá? Sempre fazendo a criança prestar bastante atenção para o número de letras em cada sílaba. E aí eu decidi juntar os dígrafos NH e LH junto com H, porque eu criei uma história sobre o H, dizendo que o H não tem som e como é que o H foi dar mais força para o N e para o L. E aí é onde eu vou explicar os dígrafos NH e LH. Então, eu decidi colocar isso tudo aqui junto e eu tenho uma história animada que tá no YouTube. Eu vou colocar o link aqui, vai ficar aqui em cima e também na descrição do vídeo. Coloquem o vídeo para as crianças, tá? É um desenhinho. Então, coloquem para as crianças. Deixem com que eles assistam hoje, amanhã. Se depois quiser assistir de novo, assiste. Quanto mais eles assistirem, melhor. Mesma coisa com a história do quê? Mesma coisa com a história do homem, tá? Para quem não tem o vídeo, eu coloquei a história aqui. É só ler a historinha para a criança. E é importante enfatizar a força, tá? Vocês vão perceber que depois que vocês lerem a história, vocês vão ver muito que eu tô falando da força. Que força é essa, né? Então, vamos mostrar para a criança. Aqui tá escrito caminho, né? Se eu não tivesse o H, ia ficar caminho. Mas como eu tenho um H, eu fico caminho, né? Passarinho. Se fosse sem o H, seria passarinho. Mas tem um H, então é passarinho, tá? A mesma coisa com o LH. Olha aqui, sem o H, ficaria baralo. Mas como eu tenho um H, então é baralho. Sempre faz isso agora, no começo, para criança, quando você estiver lendo palavras com NH e LH. E depois que você tá fazendo isso, por mais ou menos umas duas semanas, as crianças já sabem o que fazer. Eles não erram mais. E aí tem uma lista aqui cheia de palavras com NH e LH. Vai lendo com a criança, dando essa entonação mais forte aonde é preciso, aqui no LH e no LH. E aqui a mesma coisa é fazer a criança ligar a figura ao que tá escrito. Com as palavras com NH e LH, as crianças erram muito quando elas estão escrevendo. Então, por exemplo, para escrever folha, eles não sabem o que tem que colocar, eles colocam fola. Eles não sabem simplesmente como representar esse LH. Tá? Por isso que eu contei essa historinha. Então, eles vão ver que folha tá aqui, tá bom? Não é fola, não é folia, é folha. Porque muitas crianças não sabem como representar e eles conseguem ouvir esse H como se fosse um I. Então, eles vão escrever, por exemplo, orelha. Eles vão escrever orelha, tá? É importante falar que é LH. Tá? Ninho. E aí, vai lendo todas as palavras pra criança, como ela, mostrando então a diferença entre cada uma delas e a força do NH e do LH. Do LH. E aí, nós vamos fazer um passatempo de novo, tá? Então, vamos fazer um caça-palavra. Aqui tá cheio. Esse eu considero muito importante porque, mais do que qualquer outro, por causa do LH e do NH. Então, é fazer a criança perceber, quando ela tá escrevendo, que ela vai precisar usar esse LH quando ela for escrever abelha, né? Então, dê as letrinhas da abelha pra ela, embaralha e fala, escreve pra mim abelha. Escreveu abelha? Acha lá no caça-palavras, tá bom? Terminando isso, vamos ler uma historinha. Hoje eu escolhi a lenda do negrinho do pastoreiro. Uma pessoa me perguntou, como fazer as perguntas pra criança sobre compreensão? Gente, qualquer coisa que vocês achem, que vocês precisam chamar a atenção da criança naquela história, né? Então, ler a historinha pra criança. Olha, depois que terminou, você fala, quem era o negrinho? Pra quem ele trabalhava? O que que aconteceu? Por que que ele teve que ir procurar, ficar a noite procurando cavalo, né? Quem apareceu pra ele? Coisas desse tipo, não são questões difíceis, tá? Coisas simples, mas pra perceber se a criança prestou atenção na história. Terminando a historinha, vamos fazer a letra cursiva. Então, eu coloquei o H e palavras com LH e NH. E é isso, gente. Gostaram do vídeo? Só deixar o joinha, inscreva-se no canal e avise pros seus amigos que também tem filhos que tem esse curso aqui à disposição pra vocês poderem ensinar as crianças em casa, tá bom? Vejo vocês na aula de amanhã, aula 14. Beijo, tchau!